Olá, meus amigos! Aqui é Pedro Júnior com vocês para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre a janela da alma. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém dizer que os nossos olhos são a janela da alma, né? Mas muito mais do que isso, os nossos olhos podem revelar muita coisa a respeito da sua personalidade e principalmente da sua saúde. Eu quero falar para você hoje sobre uma técnica bem antiga chamada iridologia. O que é iridologia, Pedro? A iridologia é uma técnica usada em que nós conseguimos perceber anormalidades no seu corpo, principalmente na sua saúde, olhando a íris do seu olho. Eu vou traduzir para você o que significa, na verdade, iridologia. A iridologia é uma ciência que permite, graças à observação da íris do olho, detectar perturbações orgânicas, metabólicas, nutricionais, nervosas, hormonais, imunológicas, etc. Isto é possível estudando os numerosos sinais que devem ser decodificados e interpretados segundo uma técnica rigorosa. Então, na verdade, isso não é bruxaria, isso não é coisa do além, isso é uma técnica, isso é, na verdade, uma ciência. E isso vem sendo usado há muito tempo, com bons, mas muito bons resultados. A nossa íris é uma camada muito interessante em que se divide em quatro camadas. Você está vendo aí a íris de um olho. Nós temos em primeiro plano, que você vê assim, logo de cara, é chamado de epitélio anterior. O segundo, a segunda camada, como você vê aqui na foto ao lado da íris, é chamado de estroma. E a terceira camada, limitante, é uma camada muscular. E a quarta, a mais posterior de todas, que está lá bem no fundinho, ela é chamada de epitélio posterior, tá? A camada epitelial posterior, ela é um prolongamento do epitélio do corpo ciliar, representando as duas camadas da cúpula óptica, músculo dilatador da pupila e pigmentada. Se divide, então, na camada limitante muscular e no epitélio. Isso aí é uma simples anatomia da íris do seu olho. Você sabe, por exemplo, quando você vai lá no oftalmologista, que ele coloca um colírio lá pra dilatar a sua pupila, é justamente isso que acontece, pra ele ver lá o grau e aquela coisa toda. Ou seja, a sua pupila, a sua íris, ela fecha e abre com a entrada ou não entrada de luz. E isso é normal pra todo mundo, ok? Isso acontece, por exemplo, quando você está em um ambiente muito iluminado, que você vai pra um ambiente escuro, você tem aquela sensação de escuridão total. E depois a sua íris vai abrindo pra entrar mais luz, e você não tá vendo mais aquela escuridão tão amedrontadora. Isso é porque a sua íris, né, ela tem aí um esfíncter que fecha e que abre. Muito interessante. Mas o que eu quero dizer pra vocês é sobre a técnica chamada iridologia. Nessa técnica, a íris do olho, ela é dividida, digamos que, em várias partes, como você tá vendo aí, esse círculo parecendo um relógio, tá ok? Essa divisão é feita porque em cada uma dessas divisões representará um órgão, um tecido, uma parte específica do seu corpo. Por exemplo, nesse mapa, ele vai mostrar pra gente a divisão da íris do nosso olho, respectivamente mostrando os órgãos do nosso corpo, tanto órgãos internos como também órgãos externos, como a pele, como a cabeça, essa coisa toda. Como você pode ver aqui, bem em cima aqui, no R, que significa olho direito, de right, o L, olho esquerdo, de left, bem embaixo, aqui pertinho desse L aqui, do left, você pode ver que ao redor do esfíncter aqui, nós temos o estômago, um pouquinho mais pra cima, nós temos o cólum transverso, aqui embaixo, aqui do L aqui, nós temos o signóide, do lado direito, pra eu que tô em frente ao monitor, nós temos aqui o cólum descendente, e aqui, bem em cima aqui, nós começamos lá com o lóbulo parietal, depois nós vamos para a orelha, depois nós vamos aqui pra cravícula, nós vamos aqui pra cervicais, depois nós vamos para os pulmões, depois nós vamos para o peito superior, o peito inferior, depois descendo aqui a pleura, o tórax, as costelas, e por aí, nós vamos até fazer esse círculo imenso aqui, e cada uma dessas divisões que você tá vendo, significa aí, e mostra uma parte dos nossos órgãos, do nosso corpo, tá? Então você pode notar aqui, nessa íris, que se você jogar, por exemplo, aquela transparência aqui em cima, você vai ter demarcado na parte de baixo, na parte de cima, na lateral, esquerda, na lateral direita, muitas divisões de órgãos do nosso corpo, e o que que vai marcar, então, se eu vou estar com um funcionamento exagerado, por exemplo, na tireoide, um funcionamento muito baixo, por exemplo, na tireoide, eu posso ter marcas relacionadas, por exemplo, ao intestino, tá? Então, tudo isso vai ser observado de acordo com as manchas que você vê na íris, com as aberturas das pétalas, como você tá vendo aqui nessa íris, com a abertura, e esse amarelado, por exemplo, que existe aqui ao redor da pupila, tudo isso vai mostrar pra gente o que pode estar acontecendo dentro do seu corpo, com os seus órgãos, por exemplo, como você vê nessa imagem, da esquerda aqui, a parte de cima do esfíncter, aqui, ela tá toda amarelada, tá? Essa parte de cima ao redor da pupila, por exemplo, significa o estômago e intestino, aqui logo abaixo. Então, tudo isso aqui é observado na íris-diagnose. Essas cores, essas manchas que existem em algumas regiões da íris também, vai mostrar em determinado órgão o que pode estar acontecendo, ou se você tem algum problema, ou se você está começando com algum problema, nesse órgão, nesse respectivo órgão, tá? Uma mancha escura, como essa que tá demarcada aqui na foto da direita, inferior, isso aqui tem um significado muito expressivo, significa que quando você tem uma mancha bem escura, como essa, ela já atingiu a parte lá de baixo da íris, ou seja, esse órgão, nesse local, que representa nesse local, esse órgão, ele pode estar com sérios problemas. Mas por que que essa técnica seria interessante se hoje nós temos exames avançados de laboratório, que pode mostrar com precisão que a gente tá com algum problema? Bom, isso é verdade, mas a maioria das pessoas não tem essa facilidade, por exemplo, fazer uma ressonância magnética, e essa coisa toda. O iridólogo, ele tem um treinamento e a habilidade de observar, a partir de uma simples fotografia do seu olho, o que pode estar acontecendo com você. lembra que alguns dos sintomas de doenças que a gente tem nos dias atuais, eles são sintomas, mas às vezes o sintoma que você tá tendo no estômago, por exemplo, não está relacionado ao estômago, ao intestino. Agora, por exemplo, você pode ter sintomas neurológicos que podem estar relacionados ao estômago, ao intestino, e essa diagnóstica pode ajudar bastante em questão a isso. É claro que o mapeamento da íris, a observação da íris, ela não é um diagnóstico, como, por exemplo, você tem uma ressonância magnética para detectar um tumor cerebral, mas ela é bem precisa. E o iridólogo, ele vai usar essa técnica em conjunto com outras técnicas de naturopatia para prescrever para você um método natural para você resolver muitos problemas que você tem. E talvez alguns problemas que você tem está relacionado a algum tecido, algum órgão do seu corpo que você nem tenha ideia que aquele tecido ou aquele órgão possa estar, quem sabe, aí te causando esses problemas. Então essa é uma técnica que foi usada durante anos, ainda é usada até os dias de hoje, mas no Brasil não se tem tanta percepção e conhecimento a respeito dessa técnica, mas existem muitos iridólogos no Brasil. E além de eu estar te falando sobre essa técnica, por exemplo, sobre a prática da iridologia pelo terapeuta, eu quero dizer para você também que você pode estudar naturopatia, você pode estudar dentro da naturopatia e iridologia. São três módulos de iridologia que você tem no curso superior de naturopatia, tá? É uma faculdade superior em naturopatia onde você vai aprender, além das técnicas da iridologia, algumas outras técnicas, por exemplo, como oligoterapia, dietoterapia, hidroterapia e tantas outras. Esse curso, ele é um curso online, aí direto do seu computador, com aulas ao vivo. O curso, essa faculdade, é apenas dois anos. Você vai interagir aí pelo computador com o seu professor na classe virtual. E no final de dois anos, você pode aí pegar o seu certificado e começar a atuar na área da naturopatia, atendendo os seus clientes pacientes, usando métodos naturais. E a iridologia é um dos procedimentos que você pode realizar com os seus clientes pacientes para que você fique a par do que possa estar acontecendo com essa pessoa. Ou seja, é uma técnica que você vai usar em conjunto com outras terapias para resolver aí os problemas do seu cliente paciente. Se você ficou interessado em fazer esse curso, em fazer essa faculdade, são apenas dois anos, você vai ligar no telefone que está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia e aprender essas técnicas maravilhosas que eu estou dizendo para você aqui. São três módulos. Você tem o modo de iridologia orgânica, iridologia orgânica avançado e iridologia comportamental também. Esses módulos você tem aí no curso de naturopatia. Então não perca tempo. Comece o quanto antes o seu curso de naturopatia e aprenda essa e outras tantas técnicas terapêuticas para você se tornar um profissional da saúde natural de sucesso. E aí